De volta do intervalo, agora eu estou no cerimonial Leme Femaster em Jardim Cambori, no desfile do estilista capixaba Ivan Aguilar. A coleção é a mesma apresentada na Semana de Moda de Nova York. Os detalhes você confere comigo agora. Eu tenho o enorme prazer em conversar com o estilista Ivan Aguilar, ele que está apresentando aqui em Vitória o mesmo desfile que foi apresentado na Semana de Moda de Nova York. Mas eu sei que tem algumas novidades também que você incrementou aí na passarela, não é isso Ivan? Exato, eu para a Vitória, para apresentar o meu público daqui, eu criei algumas peças exclusivas que não foram vistas ainda e Vitória vai ser a primeira vez essas peças. Qual é a emoção? A gente está aqui momentos antes do desfile começar, eu sei que já teve um ensaio aqui que eu peguei o finalzinho dele. É diferente apresentar aqui na sua terra? É, eu tenho um prazer enorme de trazer para a Vitória essa qualidade desse evento, porque uma coisa é você fazer um desfile simples, sem o requinte, sem a sofisticação que a gente vê nos grandes salões. E outra coisa é fazer dessa forma. É muito complicado, é complexo, então a gente tem muito mais trabalho. Mas para mim é um prazer imenso poder reproduzir fielmente o meu desfile que aconteceu em Nova York, aqui em Vitória, para todo mundo ver, e para as pessoas sentirem e terem essa mesma emoção que os nova-iorquinos tiveram em fevereiro. Eu acho que é bem importante trazer para os meus queridos amigos de Vitória. Vocês vão ver uma coleção focada na alta alfaiataria, pensada para uma mulher moderna, cosmopolita, contemporânea, pensada para uma mulher que gosta de roupa elegante, que quer ser diferente, mas sem ser extravagante, é uma roupa feita com o rigor da alta alfaiataria, com todo o acabamento e qualidade que eu já imprimo em minha roupa masculina. As cores são cores bem sóbrias, bem clássicas, são cores que uma mulher usa durante toda a vida. E são peças que nunca acabam. O shape é um shape que tem um pouco de 60, tem um pouco dos anos 70 também, com a linha trapézio, saindo de 60 para 70, tem também as formas ajustadas na cintura, o shape ajusta na cintura, com o ombro marcado e estruturado, e a saia levemente vazia em todas as peças. Os tecidos são o linho, eu usei alguma coisa em seda, lã e rayon, uma série de tecidos tecnológicos bem importantes também. Essa roupa não tem decote, é uma roupa bem austera, é uma roupa bem séria, é uma roupa que segue para uma mulher tradicional, para uma mulher clássica, elegante, que prioriza mais a elegância do que o decote. Dorion Soares trouxe ainda mais luxo e glamour ao evento do Ivan Aguilar, e ele estava me contando que você também ia participar desse evento em Nova York, é isso, Dorion? É, a ideia com o Ivan surgiu porque o tema da coleção que ele fez e que ele levou para Nova York era um tema que falava das gemas, daquilo que é do Brasil e tudo. Houve uma cogitação de nós irmos juntos, as joias que seriam usadas lá na passarela por ele seriam joias de minha autoria, mas devido ao fato de agendamento, não foi possível a gente estar participando disso. A vontade era grande, mas eu tinha outros compromissos, até em decorrência da gravação da novela, da questão das joias para o elenco e tudo, eu não pude estar participando. Mas aí agora que bom que se concretizou aqui em Vitória, né? É verdade, nós selecionamos juntos umas peças que se encaixassem dentro da coleção, que são peças realmente exclusivas, alta joalheria, e que está dentro do contexto do trabalho que o Ivan está fazendo. Enquanto você falava, nós mostramos algumas imagens dos bastidores, as fotos e as joias lá em cima, e eu gostei muito dessa peça, que tem um tom azul anil, super bonito. Uma tanzanita com diamantes, um par de brinco e anel, é uma peça exclusiva, uma pedra que ela é rara, ela só produz na Tanzânia, é o único lugar do mundo que produz. Isso fala um pouco do contexto de exclusividade que está inserido dentro do meu trabalho, dentro das peças de alta joalheria. Outra peça lindíssima também é essa de turmalina paraíba, Aliás, esse tom de azul é maravilhoso. É verdade, a turmalina paraíba é uma pedra que ela tem encantado o mundo inteiro, que é uma gema rara, de produção escassa, e a particularidade dela é a intensidade do neon que é conferida à gema, devido à existência de dois elementos combinados, que são cobre e manganês. E são as únicas gemas do mundo que combinam esses dois elementos, que conferem aquele tom de azul neon, que é maravilhoso e tem encantado o mundo afora. E esse esmeralda que a gente está vendo agora, né? Esse anel lindíssimo também, com diamantes negros e diamantes tradicionais. Esse anel é um anel com esmeralda cabuchon, é uma peça que eu fiz com uma pegada mais moderna, para valorizar o diamante branco e o diamante negro, para combinar juntamente com o conjunto e com o brinco também, que tem uma pegada mais arte de cor dentro desse contexto. Na verdade, são muitas peças, né? Com design diferenciado. Essa que a gente está mostrando agora tem o rubi também em evidência. Essa peça é uma peça totalmente de design, é uma peça que foi feita em ouro amarelo, com rubi, rubilitas, que é brasileira, e ametista, porque esses tons que dão essas nuances para o roxo, são peças que estão dentro do contexto do pantone desse ano, né? Que está muito em evidência, o purple. Então nós resolvemos fazer um design que pudesse ser inserido dentro daquilo que é ofertado hoje no mundo fashion, no mundo da moda. Eliane Bianchi estava aqui me contando que desfilou para o Ivan Aguilar há quase 20 anos atrás, é isso? 19 anos. Primeiro desfile do Ivan, eu participei. O orgulho, muito feliz. O que é vê-lo aqui na passarela, né? Depois de apresentar um desfile em Nova York. Eu estou encantada, apaixonada, eu quero tudo. Quais são as peças que você destacaria? Não vale tudo. Sobretudo cinza, eu amei. Os laços, as bolas, eu estou apaixonada. Os tecidos, o caimento, a costura, tudo muito perfeito. Nossa, estava tudo tão lindo, né, Vanessa? É difícil escolher uma peça. Certamente a peça final, com aquele grande laço, estava bem emblemática, bem bonita. Gostei, em geral, de todas as peças que tinham essa manga presunto, com botões, que eu acho que deixa a mulher muito elegante e equilibra o corpo da brasileira, né? Porque a gente tem mais quadril, então a manga presunto dá uma equilibrada no corpo. Eu achei bem bonito, achei o desfile todo muito bonito. Olha, eu morro de orgulho quando presencio e acompanho a caminhada de talentos, como o Ivan, o Dorion também, que eu pude conhecer mais de perto nessa entrevista, em comum, os dois têm o preciosismo, o olhar atento, o talento manual, que por mais que a tecnologia nos ajude, é esse talento humano que faz a diferença. Parabéns, Ivan, e obrigada por presentear nós, capixabas, com esse desfile lindo. No próximo bloco, a coleção da loja multimarcas Visu Boutique, em Campo Grande. Eu volto rapidinho. Transformação Fashion. Oferecimento Estúdio Wallace Menezes, você linda todo dia. Marci, para mulheres que encantam. Óticas Paris, orgulho em ver o Brasil brilhar. Óticas Paris. E Juliana Pralon Acessórios, beleza, charme e elegância. Homem, Que Server bitteмотри por já. Tchau bacal. Tchau. Música 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 Música